Cães de Guerra Dois jovens meio sem noção descobrem uma brecha na lei e começam a negociar armas com o governo americano. Eles começam a se dar bem, tudo corre direitinho, até que eles decidem dar um passo maior do que a perna e ganham uma concorrência para vender 100 milhões de balas de fuzil para o Pentágono. Cães de Guerra é um filme que nitidamente teria potencial para ser um puta filme legal, mas que não vai, não empolga. O diretor é o mesmo da trilogia Se Bebê Não Case e parece que ele tentou fazer uma comédia mas entregou um drama. Ou não, Cães de Guerra fica meio no caminho, eu não tenho certeza se é drama ou comédia, é pesado demais para ser comédia, é mal desenvolvido para ser um drama, em alguns momentos parece que o diretor estava tentando evitar ofender alguém. Vale a pena perder seu tempo com Cães de Guerra? Olha, não é um filme ruim, se você está com curiosidade de ver, veja. Se no final você ficar com aquela sensação de que faltou alguma coisa, é porque faltou. Tchau. 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 Tchau.